Hoje é 6 de julho de 2021, final da Eurocopa, o satanás que tá gravando, o capeta que tá narrando, Galvão Bueno, no Brasil, não pode. Mas lá na Europa, não tem nenhum problema, o estádio lotado, Galvão, exclusivo, Galvão, aqui não pode criticar, não pode, mas na SBT, todo mundo vai morrer, se tiver a Copa do Brasil, né, Copa América no Brasil, porque vai aglomerar, não segue os protocolos de segurança, mas na Europa agora, agora, final, final. Olha lá, tá quebrando, Globo, boicotar, boicote total nessa desgrama aqui, isso aqui é o esgoto do Brasil, o esgoto, entendeu, é o câncer, acabou a mamata, né, né, Galvão, acabou a mamata, 5 milhões, não vai narrar o jogo da seleção brasileira, é isso aí, Silvio Santos, parabéns SBT, parabéns presidente, liga essa porra, cadê o, tem que ligar? E pronto, acabou a Globo, é total, é isso aí.